Lacrando pelos Estados Unidos, onde realiza uma turnê, Anitta participou do podcast On Purpose with J-Chat. No programa, a Poderosa compartilhou detalhes de sua vida pessoal e profissional. A artista carioca, inclusive, avaliou a exposição de uma agressão que sofreu na juventude. De acordo com a pessoa física Larissa Machado, o trauma influenciou diretamente na criação de sua persona artística Anitta. Essa é a Anitta. É aquela que vai lá, fala com as pessoas, nada de ruim acontece com ela. É a melhor, a maioral e faz o que quer. Quando me tornei cantora, coloquei esse personagem na vida real, desabafou. A artista ainda ressaltou o lado ruim que a fama lhe apresentou. O problema foi que eu estava trabalhando tanto como Anitta, que comecei a acreditar que eu era só aquilo. Parei de valorizar o que eu era como Larissa, porque eu era insegura, um ser humano normal que tem sentimentos normais, que pode estar triste, que pode estar machucada, que pode estar tudo isso. A cantora ainda explicou que a transformação de Larissa Machado em Anitta foi uma forma de autodefesa e, sobretudo, superação. Ela sofreu abuso sexual na adolescência e teve medo da exposição. E eu tive que falar sobre isso, porque estava com medo de uma pessoa no Brasil, que aparentemente descobriu, eu não sei como, enfatizou Anitta. Quando isso aconteceu na minha adolescência, eu criei Anitta. Foi nesse momento de dor e tristeza. Pensei que se eu fosse a poderosa, então nenhum outro cara faria aquilo de novo comigo, explicou ela, por fim.